Vamos para aqui. E faço uma, duas e saio disto aqui. E assim. Isso. Já sabes qual é. Isso. Acelera. Acelera. Vamos lá. Volta bem. Assim. Orienta. Vamos lá. Tava. Paralho. Tava bom. Não sei se eu não ultrapasse isso. Não vai ganhar o braço de espera. Vai. Vem. 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 Tava. 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 Tava.